E é isso, Delícia, beleza com vocês? Garotas não mais um vídeo de hoje, galera. Estamos aqui na gente pro vídeozinho top zero, dessa vez de Realme Royale no canal. E no vídeo de hoje vai ser uma parada muito especial mesmo. Por quê? Pra quem não sabe, no último sábado, eu basicamente narrei o primeiro campeonato da minha vida. De verdade, foi um campeonato organizado pela OBR, inclusive fiquei muito honrado de ter sido convidado pra poder fazer essa narração. E por conta disso eu fiz uma live, porque falei, mano, e se eu levasse pro canal pra poder mostrar pro pessoal como que os pro players jogam no endgame, né? Os pro players de Realme jogam no endgame. E aí por isso eu decidi pegar aqui o final das cinco partidas, tá bom? Foram cinco partidas que ocorreram nesse campeonato e trazer aqui pra vocês, beleza? E assiste o vídeo até o final, porque eu vou mostrar quem foi que ganhou e também vou falar como você participa do próximo, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Usando bastante a questão dos highgrounds aí dessa parte, né? Porque essa parte é uma parada que tem bastante desnível. E como eu disse, mano, se o cara tiver de maga, ele realmente vai ter muita vantagem mesmo. Vixe Maria, eu já estou estretando com o Kim. Meu Deus do céu, mano. O Kim, pelo amor de Deus, mano. O Kim... Nossa senhora, não tem como não... Eita, caraca! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Kim! Meu Deus do céu, o Kim tá jogando muito. O H.E.T. matou o Megalaxy. Mano, de verdade, cara. Eu ia falar que o Kim tava com muita confiança e podia acabar sendo prejudicado por conta disso. Pega o Slug Verde. Pega o Slug Verde. Ah, droga, ele não viu. Eu acho que vai ficar entre o Galáctico e o Kim. Porque o Scoot, ele tá num lugar muito ruim. Ele tá num lugar muito aberto, tá ligado? Então, acho que por conta disso, talvez não vire tão legal pra ele. Eu tô curioso pra esse Endgame, galera. Vocês não têm noção, mano. Vai dar muito bom esse Endgame, na moral. Não sei pra quem. A minha aposta, sincera... Ixi, olha o Galáctico. O Galáctico tá meio bosta ali. Tá fogo. Hum... Tomando uns tirinhos ali. Ixi. Ixi, entrou na casa do... Entrou na casa do Yamada Surprise. Nossa, solado demais, bicho. Caraca, mano. Ixi, já desceu o Kim pra poder tumultuar também. Todo mundo que eu tô assistindo morre, né? Já perceberam? Ok, o Kim decidiu subir. Ixi, Maria. Eu não vou respeitar o Kim, não, que eu não quero que ele morra. Coitado. Ixi, Kim. É. Deu ruim, Kim. Ixi, ou será que não? O Kim fugindo ali com o seu donut insano enquanto tá o Yamada e o Scoot tretando, velho. Ah, que azar, mano. O Yamada caiu lá embaixo perfeitamente pra poder lamber os beiços do Kim, mano. Nossa, mas de verdade, Kim mesmo, parabéns, mano. Você jogou muito. Nossa, o Scoot vai levar? No way. Não acredito. Senhoras e senhores, Gulão pagou a língua. Pagou a língua bonito, mano. Caraca, de verdade, mano. Olha. Meus parabéns, Scoot. Você jogou o fino do fino do fino. Ixi, Maria. Olha o Kahn. Olha o Kahn ruxando. Ai, Kahn. Boa, boa, moleque. É o Corvo de novo, mano. Nossa. Aí, fudeu tudo. Ah, mas eu acho que por baixo dá pra atirar, velho. Por baixo. Aí, boa, desceu. Ai, caraca, o foguinho da Harina. Harina, você tá muito danada, velho. Na moral, mano. Ai, caraca, micho. E eu acho que o Galaticor não vai dar muito boa pra ele, não, gente. Nossa senhora. E a Mata acertou ele invisível, gente. Botou isso, tá a Harina. Ai, caraca. Ah, não. Não foi a Harina que morreu, não, gente. Me desculpa, mano. Foi outra pessoa. Yamada versus Galaticor, hein. Eita, nós. Olha o Corvo aí, frangando os malucos. Olha que foda que os caras fogem muito bem de frango, mano. Ah, não. Ah, não. O Corvo tá correndo por causa do... Dos caras, né, velho. Mas agora vai dar ruim pro Corvo, eu acho. Por causa da Fog. E o Yamada arregaçando, Galaticor, mano. Yamada tá com 5 kills. Harina tá com 6. Kanta com 5. E o Corvo tá com 3. E não tem mais nenhum frango, viu? Lembrando, Corvo. Se frangar mais uma vez, é tchau, tchau, viu? Não tem nem o que... Ai, ai, ai. É, Fog. Ah, você vai pegar ele. Caraca do céu. Enquanto isso, tá o Yamada numa posição muito boa, muito vantajosa. Harina também tá tranquila. E o Khan segue com seu lobão monstruoso. Vixe, a última treta vai ser dentro da... Eita, nós, mano. Meu Deus do céu. A quantidade de tiro que o Corvo deu. Não, Corvo. O Corvo tá jogando bem, mas ele tá usando as paradas na hora errada, velho. Ele tá usando muito a habilidade de movimento pra rushar. Ai, ó. Um pixel já... Já levou. Porque ele não tinha mais galinha, né, velho? Mas jogou muito, Corvo. Parabéns, velho. De verdade. Ih, caraca. Harina pegou o High. Porém, o Khan tá lá embaixo forjando bonitinho, tá ligado? Só vai ser meio ruim pra ele poder pegar os itens dele, né? Isso daí não vai ser nada fácil. Enquanto isso, o Yamada acho que tá fazendo a melhor estratégia dentre os três. Porque ele tá na dele. E quando escutar um barulhinho de frango, eu tenho certeza que ele vai rushar pra cima. Carigado, eu tenho certeza que ele vai pra cima. Até mesmo porque... Nenhum deles tem poção de armadura mais. Tipo, nenhum dos três. Hum, o Khan se ferrou um pouquinho. Porque o Totem dele também tá no cooldown. Mas o Yamada também, ele tá um pouquinho melhor. Porque ele tá com... Ele tá com reparo passivo, né, cara? Ele é o único dos três que tá com reparo passivo. Ah, é por isso que a famosa trap é divulgada. Meu Deus! Mano! Caraca! Nossa! Mas o Yamada tomou muito também. Ih, Harina! Perrou os nuggets. Caraca, Yamada matou. Agora é Yamada versus Khan. Eu aposto mais no Yamada por conta do reparo passivo. Porém, ele vai precisar... Nossa, mano. Eu ia falar que ele ia precisar dar um tempinho. Mas que tempinho o quê, meus amigos? Que tempinho o quê, meus amigos? Pra quê? Pra quê o cara vai esperar, mano? Sete pessoas vivas ainda, hein, galera? Papalegos deu uma moscada no pixel. Nossa, o Juggers tá tomando muito. Juggers contra Gasai, gente. Nossa, o Juggers tá com habilidade ruim de cura. Joga cura, Juggers. Joga cura, Juggers. Boa. Joga cura. Boa. Ó, os dois se curando bastante, velho. Ah, o foda é que o Gasai tá sem armadura, mano. Ó, o Gasai tá sem armadura, mas o... O Juggers tá com duas habilidades muito ruim de... Uma habilidade muito ruim de cura. Ixi, Maria. Ó o Iguim. Provavelmente é o Iguim contra o Papalegos, hein? Não dá pra subir em cima da pedra, cara, infelizmente. Boa. Largou o aço pra cima. Jogou o fogo na Ice. Aço fantasma bem usado, mas ele tem muita vida ainda. Ele ainda tava com muita vida, cara. Eita, caraca. Aqui, Kim, Reload. Show de bola. Joga o Totem. Boa. Jogou muito, jogou muito, Kim. Fez bonito, fez bonito, fez lindão. De verdade, jogou muito bem, Kim. E Papalegos, meus parabéns, mano. Você jogou muito bem também, viu? De verdade, mano. Jogou muito bem. Aqui tá o Sr. Pine. O Rafa BR. O Rafa BR tá mais na estratégia do Camper mesmo. Eita, tomando os peitos. Caraca, bicho. Não me estupreendeu, sinceramente. Porque o Jogger joga muito, mas... O Rafa também tava com uma estratégia de ficar, tipo, safe e tretar quando não tivesse como. Nossa, Joggers. Eita, Maria. Nossa. Já frangou, cara. Já frangou, Malandrops. Matou o Pine. Será? Eu acho que o Joggers leva essa, hein, mano? Terceiro lugar pro Pine aí, então, galera. Agora o X1 vai ficar entre o Joggers e o Kim. Ó o baú de cura, Kim. Ele não viu o baú de poção, velho. Aí, agora ele achou o baú, mas só veio a poção de cura, infelizmente. Cuidado, cuidado. Cuidado com o pixel que você vai dar pra ele, mano. Muito cuidado. Aí, nossa, acertou. Ixi, já era. Já era a armadura do Kim, tá sem. Agora vai pegar a bombinha. Nossa, tinha uma poção de armadura ali que ele não tinha pego. É, eu acho que vai dar Joggers, galera. Caraca, o Kim desviou lindo. Já pegou a Sniper. Pegou o cajado de raios. Ai, caraca. Acertou no Kim. Já era, vai ruxar. Agora que ele vai agressivar de vez. Putz grilo, bicho. Meu Deus do céu, mano. Ok, o Joggers subiu ali, mas o Pabip não tem muito acesso a ele ainda. Mas ele ficou no lugar legal. O Joggers já tomou a forja ali, tranquilo. O WRB tentou jogar a bombinha ali, acabou não conseguindo. E agora vai complicar pra ele, velho. Porque por ali ele não tem como subir. Vai ter que ficar aí por baixo mesmo. Tem que tomar cuidado pra não tomar um tiro do Joggers. É que o Joggers não viu ele ainda. Mas se o Joggers ver, o bagulho vai ficar intenso. Ó lá, ó. Ó o Joggers querendo pegar o pixel já, ó. Ó o Joggers ali do lado. Dá pra ver o Joggers. Só que o Joggers não consegue ver ele. Hum, o WRB eu acho que deu ruim, hein. Eu acho que deu ruim. É. Deu ruim. Tomou dos dois, mano. Quem será que vai finalizar? Ó, ele conseguiu um spot bacana pra poder se esconder. Mas é, mano. Ele deu muito azar, cara. Ele ficou no meio da treta ali, hein. Tipo assim, ele tava num lugar bacana. Mas aí, pelo fato da safety fechada ali, ele teve que descer e ficou no meio dos dois. Ai, o Pabip não tá me frangando aí. Oi. E eu falei pra vocês, né, que o Joggers não tava de brincadeira. Agora provavelmente vai jogar bombinha lá em cima pra poder trazer o cara pra cá. Nossa, tomou um tiro de sniper. Boa. Eita, caraca. Eita, caraca. Nossa, quase, quase, Pabipino. Quase, 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 mano. Nossa, Gazal. Eu tô falando essa ideia do Gazal, mano. Matou o G10. Ficou Gazal e contra o Kim. Kim sem poção de armadura. Gazal e Ful. Com nove poções ainda. Eu acho que tá mais pro Gazal. E o Kim ainda tá com voo branco. O Gazal tá com voo lendário. Mas tudo bem, mano. Vamos ver o que vai acontecer, velho. De verdade. Vamos ver o que vai acontecer, bicho. O Gazal tá muito confiante também, hein, Gazal. Cuidado. Não tinha muito o que fazer, mano. Realmente o Gazal jogou muito. Eu acho que o campeonato vai ficar entre o Gazal e o Juggers. Talvez o Scoot, mas eu não sei. Mas, enfim, gente. Mano, vocês viram, né, velho? O bagulho foi realmente insano demais, velho. A galera tem umas táticas muito insanas. Inclusive, eu quero que você comente aqui embaixo. Qual foi a jogada que você achou mais da hora, tá bom? Coloca o minuto dessa jogada qual foi mais bacana. Mas, enfim. Sem mais enrolação, vamos às pontuações. Basicamente, em primeiro lugar, quem ficou foi o Yamada com 15 pontos. Eu falei pra vocês, dá pra gente imaginar, mais ou menos, né? Porque, mesmo que ele não ganhou todas as partidas, mas ele teve uma hegemonia ali de sempre estar lá em cima e sempre fazendo bastante kills. Então, ele ficou com 15 pontos em segundo. Ficou o Juggers com 13,5. Diferença de apenas 1,5 ponto pro primeiro lugar. Talvez se aquelas primeiras partidas do Juggers não tivessem sido tão inferiores, né? Ao que ele tá habituado a jogar. Talvez ele teria ficado numa posição um pouco melhor. Depois veio o Gazal, Kim, Khan, Scoot, Harina, MXD, Pine, William, Sete, Corvo e Papi Pina. Enfim, foi muito bacana mesmo ter participado disso daqui. E se caso você quiser participar do Sabadon Royale 3ª edição, basta você estar online no jogo, mais ou menos 1h40 da tarde, no sábado, tá bom? Nesse sábado, dia 1º de fevereiro, você precisa estar online no jogo, mais ou menos 1h40 da tarde, no horário de Brasília. Se você for de outro país, você vê de acordo com o fuso horário, que o campeonato começará às 2h da tarde. E ele valerá a premiação de R$50, tá bom? E caso você, por algum acaso, não queira jogar, mas estiver muito curioso pra poder assistir isso daqui ao vivo, pra poder ver as partidas completas, né? Não só o endgame, encosta na minha live, beleza? Vou fazer uma live, vai começar 1h30 da tarde, pra gente poder aquecer e tal, tudo bonitinho. Vai ter 2 minutos de atraso. E eu convido você pra poder assistir esse campeonato junto comigo, beleza? Eu não vou jogar, vou apenas narrar e assistir junto com você, beleza? Então tamo junto, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido esse vídeo até aqui. E é nóis. Abraço a todos, valeu, falou. Fui.